Oi, oi gente, tudo bem? Hoje realizaremos então a correção das atividades da meta 4 de ciências. Vamos lá! Começando pela página 216, no exercício 1, apresento uma tirinha e a pergunta. Letra A. A turma do Chachado é formada por personagens que retratam o povo brasileiro. Em sua opinião, o que a personagem Marieta quer dizer com a fala? Como essa rosa nasceu nesta região? Bom, na região citada, a gente pode observar que o solo é muito seco, né? Então, a personagem não entendeu, ela ficou surpresa com o fato da rosa ter nascido numa região tão seca. Letra B. Que características o solo deve apresentar para ser fértil? Então, precisa ter uma quantidade adequada de água, de ar e de nutrientes. A gente já viu ali algumas técnicas que podem deixar o solo mais fértil ou o solo mais úmido, e assim por diante. Letra C. Cite as técnicas de preparo do solo que o ser humano pode fazer para tornar uma propriedade produtiva. Bom, são aquelas técnicas que a gente já viu, né? Aração, irrigação, drenagem e adubação. Vamos lá. Na página 216, continuação na 217, temos um texto, né? E a perguntinha é a letra A. O que aborda o trecho do texto? Bom, então, uma sugestão de resposta, né? É que aborda a técnica do plantio direto. Lembram aquele que a gente já falou? Quando o solo é levemente remestido, e aí coberto com palha, com restos de plantações antigas, enfim. E aí as sementes são plantadas ali. Então, isso é o plantio direto. Letra B. Escreva algumas vantagens do sistema de plantio citado no texto. Então, vantagem, né? Erosão, diminui, né? E aumenta a fertilidade. Página 217. Sobre o solo e as práticas agrícolas, relacione a coluna da direita com a coluna da esquerda. Para isso, escreva a letra e o número romano correspondentes. Então, eu coloquei a resposta ali embaixo, mas eu também liguei para facilitar aí o encontro das colunas, tá? Então, aração está ligado lá no número 3, que é uma das técnicas mais antigas para tornar o solo arejado, ou seja, com o ar, realizada por trator ou animais. Letra B. Adubação. Está lá no número 4. Processo que adiciona nutrientes ao solo. Letra C. Irrigação. Nesse processo, o solo recebe água por meio de diversas técnicas. Entre elas, podemos destacar a aspersão, o gotejamento e a inundação. E a letra D. Drenagem. Nesse processo, é retirado o excesso de água do solo. Bem tranquila essa. Bom, e aí a número 4, o último exercício da página 217, fala um pouquinho sobre o plástico e sobre a importância de reaproveitar alguns materiais para evitar a poluição. E aí ele pede o seguinte, escreva em seu caderno o que você precisaria fazer com as garrafas e com o solo para construir uma horta vertical. Bom, então nós já falamos que um solo muito seco, um solo muito úmido e encharcado não é bom para grande parte das plantas. Então, seria interessante fazer pequenos furos na garrafa e colocar o solo que não estivesse tão compactado, tão unido, fosse um solo mais aerado, que não estivesse muito úmido e nem muito seco. Então, o ideal é fazer esses furos, colocar uma terra que esteja fértil, né, seja fértil, dar uma boa mexida nela e em seguida umedecer um pouco antes de realizar a plantação. Tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, por favor, me escrevam aqui no Iônica, eu estou à disposição. Um beijo e até a próxima.